A gente fala agora sobre economia, gente, porque o valor do litro da gasolina sofreu uma nova redução e está mais barato em Três Lagoas se comparado ao que o consumidor vinha pagando em meses anteriores. Com combustível custando menos, gente, trabalhadores como os taxistas, por exemplo, e os motoristas de aplicativos, estão mais satisfeitos. O seu Nilson é taxista em Três Lagoas há sete anos. Nesse tempo, ele já viu muita coisa, acompanhou o crescimento populacional da cidade, carregou muitos empresários do aeroporto para importantes reuniões, mas, mais do que isso, o trabalhador já viu os altos e baixos da nossa economia. Viu o litro da gasolina beirando os nove reais e chegou a repensar a profissão. Aqui para nós, Três Lagoas, não está muito fácil, não. Deu uma melhorada agora, que deu uma baixada um pouco na gasolina, né? Melhorou bem, né? A gente fica com pena dos caminhoneiros, né? Porque para nós a gasolina estava sete e cinquenta, hoje nós compra até a cinco reais. Então, baixou dois reais e pouco. É bem considerável a baixa que teve, o álcool também. É que o escritório do seu Nilson é o carro que dirige. Tem que estar sempre limpinho, seguro, com óleo em dia e, claro, com o tanque cheio. Do jeito que estava indo aí, agora nós tivemos o benefício do governo, está ajudando os taxistas, né? Está ajudando os caminhoneiros. Para nós, até que ainda ajuda um pouco. Nós temos toda uma despesa, nós pagamos imposto para a prefeitura. Temos os gastos com o poder público, né? Nós temos que andar com o alvará, os impostos. Nós pagamos o imposto todo mês, tem que pagar os impostos. Então, nós temos um custo. Pneu, tem que estar o óleo em dia e não fica barato. Hoje a manutenção do carro é muito. Em média, ele gasta cem reais por dia em combustível, que é para rodar, para trabalhar. O mesmo ocorre com a taxista Evelyn. Ela conta que entrou na profissão há seis meses e, com tantos reajustes no preço da gasolina, teve algumas incertezas no início da profissão. No começo foi bem difícil, né? A gente estava com o preço muito alto do combustível. Então, assim, a gente não estava tendo praticamente lucro nenhum. Estávamos trabalhando, até a gente ficou com medo de ter que deixar os carros dentro da garagem, porque não estava dando para trabalhar. Mas agora, com essa redução, está ficando melhor, graças a Deus, né? E melhorando para a gente, melhora para todo mundo, né? Porque começa a economia a girar de novo e fica bom. Gasolina na casa dos quatro e etanol na faixa dos três reais o litro. Parece ilusão de ótica, mas não é. Os combustíveis estão, de fato, mais baratos para os motoristas de Três Lagoas. Nas bombas, a gasolina já está custando menos. Em julho deste ano, o combustível bateu patamares nunca antes vistos pelos consumidores. Agora, a mais barata já é encontrada a um valor na faixa dos quatro reais e noventa centavos. Isso ocorre após a Petrobras ter anunciado uma nova redução em vinte e cinco centavos nas distribuidoras. O levantamento mais recente, feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mostra que a gasolina era comercializada a um preço médio de cinco reais e trinta e cinco centavos entre vinte e oito de agosto e três de setembro. O litro mais caro foi encontrado a cinco e noventa e nove e o mais barato a cinco e dezoito entre os postos consultados em Três Lagoas. No entanto, os preços estão ainda menores. Quem percorre pelos postos da cidade e encontra o combustível mais em conta, vale lembrar que os estabelecimentos têm o direito de cobrar valores diferentes conforme a forma de pagamento que o cliente escolhe, desde que os preços sejam facilmente encontrados pelo consumidor. Caso o motorista flagre o descumprimento desta prática, pode acionar o PROCON da cidade por meio do telefone 3929 1819.